Salve, salve galera! Ó, aqui não tem enrolação, um videozinho bem rápido como completar todos os desafios tutorial de otimizadores. É bem tranquilo, bem de boa, então simbora e vamos lá, beleza? A única coisa que eu peço é ver em loja de Fortnite na hora de comprar o passe de batalha ou só de me apoiar. Já ajuda pra caramba, eu tô sempre ensinando vocês a fazer todos os desafios, então apoia nós, tamo junto e simbora. Bom, bora então pro primeiro desafio. Vamos lá galera, primeiro desafio é prepare-se para uma chamada em seu próximo passeio de ônibus, tá? Pra você completar esse desafio ele é bem tranquilo, você vai entrar dentro da sua primeira partida do Fortnite e depois que você entrar na sua primeira partida, lá em cima, ó, vai tá lá, ó, prepare-se para uma chamada em seu próximo passeio de ônibus. Então o seu passeio de ônibus é você entrar numa outra partida e, né, vai completar ali, que é o seu, como que eu nomei? Vai preparar a sua chamada que você vai entrar no seu próximo desafio, que a gente vai fazer, que é o desafio de agora. Segundo desafio é o sobreviva até a disponibilização de otimizadores, tá? Basicamente eu entrei aqui dentro da partida quando eu, né, caí aqui no chão, beleza? Eu fiquei ali na partida, né, no caso ali na casa, tentando saber como que completava esse desafio e quando eu completasse esse desafio eu ia voltar. Então basicamente o que eu fiz? Eu tava caindo aqui dentro da partida e pausei o vídeo. Basicamente, no comecinho já da partida, é, deu tempo de eu lootear alguns baús. É, quando deu ali 1 minuto e 54 no meu minimapa ali em cima, tá ligado, da safe pra fechar, eu completei o desafio automaticamente lá em cima na esquerda do sobreviva até a disponibilização de otimizadores. Desafio completo, tranquilo, bem simples e bem fácil. Agora bora pro terceiro desafio e terceiro e último, bora lá. Bom, então vamos lá. O terceiro desafio eu ative um otimizador. Esse desafio ele é bem simples e bem fácil, beleza? O que que você vai ter que fazer basicamente? Quando você tiver com ele aparecendo ali do lado e você já estiver dentro da sua partida e você ter esperado um pouco de tempo, ali na sua direita, em cima, aqui do lado, ó. Tá vendo onde tá meu mouse? Ali do lado, na direita, em cima ali da sua hotbar ali dentro, onde tem a sua barra ali de seus itens, basicamente tem aqui um botãozinho escrito pronto com esse item do otimizador, tá? Eu não sabia nessa parte como completar ele, então eu fiquei sabendo agora, nessa parte aí agora. Basicamente você vai apertar o número 7 se você tiver pelo computador, se você tiver pelo seu console, você vai nas configurações dos seus botões e muda lá, tem lá o ativar o... como que é o nome? O otimizador vai tá... interação de otimizador, você coloca algum botão só pra você completar esse desafio. E bom, eu apertei o número 7 do meu teclado e depois disso é só você clicar com o botão do mouse, o botão de atirar, aí pronto, seu desafio vai ser completo lá na esquerda em cima, tá? GG, bem simples e bem fácil. Bom, galera, tá lá, vídeo não tem enrolação, uso o código GabrielGF, tô sempre ajudando vocês a fazer todos os desafios, então tamo junto. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal, ativo o sininho, lembrando que eu tô gravando tudo ao vivo e tô ensinando vocês a fazer todos os desafios sempre. Então se inscreve aí, tamo junto. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.